Oi, gente! Bora tricotar? Eu sou a Jô de Sena e hoje eu tô aqui pra fazer com vocês, com o fio Pinguim, esses lacinhos bem fofinhos de tricô. Então, prepara o material e vem comigo! Pra fazer o lacinho, eu vou usar o fio Balloon Amigo, da Pinguim, e uma agulha de tricô número 3,5. Vou precisar também de uma tesoura e uma agulha de tapeceiro. Aqui eu vou trabalhar o ponto arroz, que é o ponto meia intercalado com o ponto tricô. Então, em uma carreira eu vou trabalhar ponto meia e ponto tricô, e na seguinte eu vou trabalhar ponto tricô e ponto meia. Então, eu vou sempre inverter. Onde eu trabalhei meia, eu vou trabalhar tricô, e onde eu trabalhei tricô, eu vou trabalhar meia. Assim vai ficar essas bolinhas formadas aqui, que é o ponto arroz. Fica bem bonitinho. Nesse lacinho azul, eu não fiz o acabamento ao redor em crochê, e nesse rosa eu fiz. Então, isso é opcional. Quem quiser, pode usar a agulha de crochê pra dar esse acabamento e ficar com as correntinhas ao redor. Das duas formas, fica bem fofinho. Então, vai ficar a critério de cada um fazer ou não esse acabamento. Pra começar, eu vou montar três pontos na agulha. Então, eu vou fazer aqui o lacinho, que vai ser o nó corrediço. Vou ajustar e vou pôr na minha agulha. Agora, eu vou montar mais dois pontos. Um e dois. Minha primeira carreira, eu vou fazer três pontos em tricô. Então, eu deixo o fio pra frente da agulha e faço três pontos tricô. Agora, eu vou começar a fazer aumentos. Eu vou fazer um aumento sempre depois do primeiro ponto e antes do último ponto. Esse aumento eu vou fazer com uma laçada. E a partir de agora, o primeiro ponto eu vou trabalhar sempre em tricô. E o último vai ser sempre em meia, independente do que tiver antes ou depois de cada ponto. Trabalho o primeiro ponto em tricô. Faço uma laçada. Trabalho o próximo ponto em meia. Faço mais uma laçada, que é mais um aumento. E trabalho o último ponto em meia. Então, eu tinha três pontos e agora eu tenho cinco pontos. Por que que eu tô fazendo esses aumentos? Pra formar esse biquinho aqui do laço. Primeiro ponto sempre em tricô. Faço a minha laçada de aumento. Aqui eu tenho um ponto tricô. Esse ponto tricô vai ser um ponto meia nessa carreira. Então, esse aqui vai ser um ponto tricô. Um tricô. Um meia. Um tricô, uma laçada e termino a carreira em ponto meia. Eu vou trabalhar fazendo esses aumentos nas pontas, até ficar com 15 pontos na agulha. Trabalho o primeiro ponto em tricô. Faço uma laçada. O ponto anterior da laçada é um ponto meia. Então, em cima desse ponto meia eu vou fazer um ponto tricô e o anterior a ele vai ser um meia. Então, eu vou trabalhar um ponto meia. Aqui eu vou fazer um tricô e agora eu vou seguir intercalando. Ponto meia. Um ponto tricô. Um ponto meia. Uma laçada de aumento e termino com ponto meia. Aqui eu já consigo perceber as bolinhas do ponto arroz se formando. Para a próxima carreira, começo com tricô, uma laçada de aumento, um ponto tricô. Um ponto meia. E sigo intercalando até o final da carreira. Tricô, uma laçada e termino com ponto meia. E agora eu já tenho 11 pontos na agulha. Vou fazer a mesma coisa na próxima carreira. Começo com tricô, uma laçada de aumento, um ponto meia. Um tricô. E sigo alternando até o final. Onde é tricô eu faço meia e onde é meia eu faço tricô. Fiz o penúltimo ponto, faço a laçada de aumento e termino com ponto meia. Já tenho 13 pontos, só falta uma carreira de aumento e depois eu vou seguir fazendo carreiras sem aumentos. Começo com tricô, uma laçada, um tricô, meia, tricô. Última laçada de aumento e termino com ponto meia. Já tenho aqui os pontos que eu preciso e agora eu vou trabalhar oito carreiras sem aumento. Então, são oito carreiras de 15 pontos. Então, começo em tricô. Faço um ponto meia e agora eu vou intercalando com a carreira anterior. Onde era meia eu faço tricô e onde era o tricô eu faço meia. Vou fazer isso por oito carreiras. Último ponto sempre em meia. E agora, pra eu não me perder nas carreiras de repetição, eu vou usar o marcador e vou pôr aqui no pontinho da primeira carreira que eu fiz. Na primeira das oito carreiras. Começo com ponto tricô e vou intercalando os pontos com a carreira anterior. Eu vou seguir fazendo e quando tiver oito carreiras eu volto com vocês. Terminei a oitava carreira de 15 pontos e agora eu vou fazer três carreiras de diminuição. Então, eu vou virar o trabalho. Na diminuição eu vou tirar dois pontos juntos de cada vez no início e dois pontos juntos no final. Seguindo a mesma lógica de fazer ponto tricô no início e ponto meia no final. Então, eu vou tirar dois pontos juntos em tricô e dois pontos juntos em meia. Fio pra frente da agulha, coloco a agulha por baixo dos dois primeiros pontos e tiro em tricô. E agora, sigo intercalando. Onde era meia eu faço tricô e onde era tricô faço meia. Tenho os dois últimos pontos aqui, vou tirar juntos em meia. Vou fazer a segunda carreira de diminuição. Começo tirando dois pontos em tricô. Sigo intercalando os pontos. No final, tiro os dois últimos em meia. Faço a terceira carreira de diminuição. E fiquei com nove pontos na agulha. Essas diminuições eu fiz pra formar o meio do lacinho. Fica mais fácil pra gente fazer esse miolinho aqui passando o fio. Agora, eu viro e faço três carreiras de aumento. Do mesmo jeito que foi feito aqui no início. Sempre com uma laçada depois do primeiro ponto. Primeiro em tricô, uma laçada. E sigo intercalando os pontos. Antes do último ponto, eu faço mais uma laçada e termino com ponto meia. Como eu fiz três carreiras de diminuição, eu vou fazer três carreiras de aumento. Pra voltar a ficar com quinze pontos. A última carreira de aumento. Uma laçada. Um ponto tricô. E sigo fazendo a carreira, trocando a ordem dos pontos. Faz a laçada. E o último ponto e meia. Quinze, voltei a ter quinze pontos na agulha. E vou fazer oito carreiras sem aumentos. Oito carreiras de repetição. Então, eu vou tirar o meu marcador daqui. Pra usar ele novamente depois que eu fizer a minha primeira carreira. Fiz a primeira carreira. Vou pôr o marcador aqui. E agora, eu vou seguir fazendo até ter as minhas oito carreiras. Depois, eu volto com vocês. Terminei a oitava carreira. E agora, eu vou começar a fazer diminuições. Vou diminuir um ponto de cada lado. Até ficar com três pontos na agulha. E poder fazer o arremate. Tirar todos os pontos e finalizar. Eu vou diminuir da mesma forma que eu fiz aqui no meio. Vou tirar no início dois pontos em tricô. E no final, dois pontos em meia. Em todas as carreiras. Fiz a primeira diminuição. Vou trabalhar toda a carreira intercalando os pontos. E agora, eu vou tirar os dois últimos pontos juntos em meia. Eu vou fazer isso até o final. Pra formar esse bico do outro lado do lacinho. Agora, que eu tenho três pontos na agulha. Eu vou tirar dois pontos juntos. E vou devolver esse ponto que tá na minha agulha da direita pra agulha da esquerda. E agora, eu vou tirar os dois últimos juntos de novo. Agora, eu posso cortar o fio. Vou puxar. E ele vai ficar com esse formato aqui. Aqui no meio tem uma diminuição. E agora, eu vou usar a agulha de tapeceiro pra arrematar esse fiozinho que fica aqui. Eu vou esconder o fio entre a trama. Eu passo a agulha algumas vezes entre os pontos. Fazendo o mesmo desenho da trama. E depois, eu corto o fio. Quem quiser fazer o acabamento com a agulha de crochê. Vai fazer um ponto baixo em cada carreira. Quando chegar nessas quininhas aqui, vai trabalhar dois pontos juntos. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Em cada quina dessas aqui do lacinho, eu fiz dois pontos pra deixar mais marcadinho. E aqui nas pontinhas, bem na pontinha, eu trabalhei três pontos juntos. Assim, fica bem marcadinha a ponta. Certo? E nos outros pontos, é um ponto pra cada carreira. Agora, eu vou pegar um pedaço do fio pra fazer o miolinho. Vou passar o fio aqui no meio e ajeitar as pontinhas. Agora, eu posso fazer o nó aqui atrás. E vou passar o fio algumas vezes aqui no meio pra fazer o miolinho. Pode apertar bem. Passo um e passo o outro pro lado contrário. Se eu quiser prender o lacinho no elástico de cabelo, eu já vou enrolando e passando ao redor do elástico também. Depois, eu volto a fazer um nozinho aqui atrás. Então, se eu tivesse o elástico, eu já teria enrolado junto com o elástico. Depois, é só esconder o fio e cortar. E assim, já fica um lacinho bem fofinho que pode ser aplicado em várias coisas. A gente pode aplicar no elástico, pode usar também um bico de pato e colar o lacinho com cola quente. Dá pra aplicar em uma tiara, também em capa tiara com crochê. Faz uma capinha de crochê pra tiara e aplica o lacinho. Dá pra pôr em roupa, em almofada, em cortina, até no poste se quiser. Dá pra encher o mundo de lacinho colorido que vai ficar tudo muito fofo. Aqui, eu fiz uma versão com o fio mais grosso, que é o fio Cotini, da Pinguim também. Fiz uma versão turbante ou faixa de cabelo. Então, eu fiz o início igual o lacinho, fiz as oito carreiras. Diminuí as três carreiras, depois aumentei de novo e segui fazendo até o tamanho que eu queria da faixa. Depois, diminuí, três carreiras de diminuição, três carreiras de aumento, oito carreiras de 15 pontos e fechei o biquinho. Aí, juntei as duas partes, uma do lado da outra, só pra poder passar o fio e fechar. E fica assim, bem bonitinho também. Se fizer com o fio Balloon, já vai ficar uma faixinha mais fina. Se quiser fazer também com o fio grosso, pra ela ficar mais fina, é só diminuir a quantidade de aumentos. Vai fazer até ter 11 pontos na agulha ou 13 pontos. E pra trabalhar com esse fio, usei uma agulha número 4. Esse mesmo modelo de lacinho também pode ser feito em crochê, mas eu vou ensinar pra vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês gostem, façam muitos lacinhos fofos e coloridos. Não esqueçam de me mostrar marcando o meu arroba e marcando o arroba da Fios Pinguim. A gente vai gostar muito de ver o trabalho de vocês. A gente vai gostar muito de ver o trabalho de vocês.